Contradições e incoerências dos modernistas Carta enviada em 6 de agosto de 2007 por um sacerdote do Rio de Janeiro Caríssimo professor Fedeli, salve Maria! Sou sacerdote da Arquidiocese do Rio de Janeiro, ordenado há três anos. Tenho 27 de idade, por sua iminência o cardeal Scheid. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-lo pelo site que acompanho há algum tempo e pelo esforço na defesa de nossa fé católica. Muito me alegra, como sacerdote, saber que existem ainda pessoas que se preocupam em salvaguardar a integridade de nossa fé. Todos temos acompanhado a polêmica que tem causado o moto próprio de sua santidade, o Papa Bento XVI, que, na minha opinião, já estava na hora de vir. Esse moto próprio surgiu por providência divina, numa hora em que todos nós estávamos quase que nos afogando em tantas heresias e profanações litúrgicas. O que eu acho contraditório e sinceramente lastimável é ver sacerdotes católicos que criticam o Santo Padre, dizendo que a Igreja deu um passo para trás. Se celebrar a Santa Missa no sagrado rito tradicional, que tão bem expressa os nossos dogmas eucarísticos, é dar um passo para trás, o que me dizem de uma Missa Halloween, ou aquelas danças ridículas e absurdas de fronte ao Santíssimo Sacramento, como num ritual pagão. Professor Orlando, eu procuro celebrar, mesmo a Missa nova, com toda a piedade, e não admito qualquer tipo de aberração ou abominação litúrgicas. Entretanto, a Santa Missa tradicional é simplesmente incomparável. Alguns fiéis, inclusive de minha paróquia, de vez em quando me abordam para perguntar por que uma Missa em latim se ninguém entende nada? Eu me limito em responder. Para quem sabe rezar em línguas, o latim deve ser fácil. Sinto, professor, que as pessoas de hoje têm preguiça de pensar. Se pensassem, observariam o quanto são, muitas vezes, contraditórias e incoerentes. Muitos fiéis foram entorpecidos por essa onda modernista avassaladora, porque não pensam, ou melhor, não querem pensar. Fico triste de ver, professor, a situação do rebanho de Cristo. Nosso Senhor nos alertou no Santo Evangelho que viriam lobos vestidos com pele de ovelha. Mas eu tenho visto algo mais assustador, lobos em pele de pastores, conduzindo o rebanho à perdição. Peço diariamente a Nosso Senhor que faça de mim, como o Senhor citou em uma de suas cartas, um novo basílio ou atanásio, para ser sempre fiel à sã doutrina e lutar o quanto me for possível contra essas heresias. Bem, no meio desse vale de lágrimas, me apego à promessa que nos fez Nosso Senhor de que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. abençoado moto próprio, abençoado Bento XVI, ao Senhor Professor Fedeli e a todos da Monfort, uma afetuosa saudação. Meu muito obrigado e minha bênção sacerdotal. Muito prezado e reverendo Padre, salve Maria. Dou imensas graças a Nosso Senhor por ter suscitado no Senhor o santo desejo de rezar a missa de sempre. Muito obrigado por sua carta tão zelosa e tão bondosa para conosco da Monfort. Vejo sua carta como uma prova das graças trazidas pela publicação do moto próprio. Como o Senhor, muitos padres de todo o Brasil nos têm inscrito, alegres e dispostos a rezar a missa de sempre. Agora, depois do moto próprio, todo sacerdote pode rezar a missa de sempre quando quiser. Caso o Senhor tenha necessidade de aprendê-la, convido-o a vir a São Paulo. Caso o Senhor não possa vir a São Paulo, farei com que lhe envie um DVD explicando a missa de sempre. Rogo-lhe que se lembre de mim em suas missas e peço-lhe, Padre, a sua bênção sacerdotal. Em cor de Ieso Semper, Orlando Fedeli.